Olá pessoal, mais um humor com o roedor, aquele quadro que pode trazer um humor mais sujo do que um desses se morasse no esgoto, não é mesmo? E hoje o humor com o roedor vai falar exatamente sobre roedores, eu vou falar sobre os três roedores que eu tenho aqui em casa atualmente, que é o hamster, a ratazana e o porquinho da índia, que não é nem um porco e nem é da índia. O ser humano é uma merda pra dar nome pras coisas, né? É como o papel higiênico, como pode ter esse nome se a gente passa no c... Não tem nada de higiênico nisso, desse jeito o sexo anal ia virar sexo higiênico, mas eu aposto que tem gente que discorda, não é mesmo? Na verdade o porquinho é do peru e ele é um roedor bem próximo da capivara, mas quem é próximo fisicamente das capivaras mesmo são os ratos. Pelo menos aqui em São Paulo os dois convivem pacificamente no meio do esgoto. Outra semelhança é que lá no peru, os porquinhos, eles eram usados pra comer pela população ali. Aqui as capivaras do rio Pinheiros são caçadas por pessoas, necessitadas ou não. Queria dar os meus parabéns pelas habilidades de caça, determinação e também pela saúde de ouro dessa galera aí. O Dória falou que ia limpar o rio Pinheiros, mas ele também disse que não era ele naquele vídeo. Eu também acho que não era, afinal não aparecia ele f*** do ninguém. Mas voltando aos ratos, ou nem saindo deles, os meus ratos não são sujos. Todo mundo pergunta se o rato não tem doença. E sim, às vezes ele tem doença. E quem sofre, na verdade sou eu, pagando a consulta do veterinário. Sorte que eu tenho meu amigo Rafael Fortino, que apesar de ter muitas aves, e se parecer bastante com uma, também atende roedores. Ele gosta tanto de aves, que uma vez trocamos o valor da consulta por um carinho no meu pinto. Por sorte ele não estava doente. Aí ele cresceu, e virou o galo Ronaldo que tá lá embaixo. As pessoas acham que todo rato transmite doenças perigosas ao ser humano. E realmente, os que vivem no esgoto e no lixo fazem isso. Então, pra não ter ratos por perto, basta não se comportar como um rato imundo e não deixar alimento e lixo por aí. E sobre o hamster que eu deixei pro final, eu vou deixar apenas uma frase matemática. Nunca coloque dois hamsters adultos juntos, ou vai acontecer uma multiplicação ou uma divisão. Eles não são roedores sociais como ratos e porquinhos. Se deixar uma ninhada crescer junto, vai ter filho comendo irmã, depois a mãe, e depois alguém vai morrer. Ou seja, você vai criar uma versão roedora da casa da Flor de Lis. Nós esperamos que você tenha gostado dessas piadas, e se você não gostou, faça como meu amigo rato aqui, e não encha o meu saco. Tchau, tchau minha galera animal!